Salve, salve galera do Central Amequias, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Fernando e aqui eu vou dar os meus pitacos para os materiais que você pode levar para a Comic Con Experience de 2018 o evento que rola do dia 6 ao dia 10 de dezembro lá na cidade de São Paulo, o Central Amequias estará lá representado por mim que consegui as credenciais para todos os dias. Bom galera, eu não poderei ficar até o domingo, eu vou chegar na quarta-feira e vou ficar até o sábado, acho que sábado à noite eu já volto para a minha cidade porque eu vou sair de férias logo depois eu ainda vou fazer mais um vídeo relacionado à Comic Con Experience apontando os lançamentos que terão lá no evento tanto da editora Panini Comics como também dos quadrinistas nacionais que ficam nas mesas do Artiste L alguns me enviaram materiais, outros me enviaram releases que eu vou mostrar para vocês, vou falar sobre essas publicações indicando inclusive as mesas onde você pode encontrar esses materiais então agradeço a confiança aí de quem enviou o release ou enviou o material eu abri um post lá na fanpage no grupo do Central HQs falando ó pessoal, quem vai para a Comic Con Experience lá no Artiste L e tiver interesse que eu divulgue o material não estou cobrando por isso, para realmente tentar fomentar o mercado de quadrinhos nacionais me enviam os releases e tal infelizmente, para variar, não foram tantas pessoas assim assim como no outro ano eu fiz o mesmo procedimento mas enfim, cada um é cada um tem que saber se vender, vender o seu peixe e se a pessoa não sabe, vamos fazer o que né vamos começar aqui então galera pelos artistas que são os convidados que estarão lá no evento eu vou tentar indicar para vocês publicações que são mais recentes e que trazem encadernados eu acho que fica muito mais bacana você ter ali um autógrafo, uma dedicatória num encadernado do que numa edição mensal por exemplo obviamente, em alguns casos esses artistas nem sempre tem publicações que saíram no formato encadernado aqui no Brasil lembrando vocês que é possível que alguns lançamentos sejam anunciados somente nos próximos dias e a editora Panini lance publicações de artistas que estão sendo convidados principalmente os artistas internacionais aí você vai poder comprar a edição lá provavelmente com 20% de desconto eu até fiz um vídeo falando um pouquinho aí se valeria a pena comprar na Black Friday ou aguardar a Comic Con X-Pierce de qualquer sorte não deve passar muito aí dos 20% aí você compra o produto lá leva para aquele seu autor favorito que você quer ter o autógrafo dele vamos iniciar aqui pela Adriana Mello ela que é brasileira já desenhou o título da Mulher Maravilha e aqui nós temos a única publicação que saiu encadernada que não é com toda a arte dela mas tem uma das histórias que é Star Wars Legends Bubba Fett está morto uma publicação muito legal e que eu resenhei aqui no canal Central HQs vamos aqui para o mestre eu considero ele um dos melhores artistas de super heróis da atualidade que é o Ivan Reis eu babo, eu pago pau para esse cara aí acho simplesmente sensacional nós temos aqui o Lanterna Verde A Noite Mais Densa material deluxe da editora Panini Comics é um material um pouco complicado porque é bem volumoso mas você ter a assinatura ali do Ivan Reis putz cara, seria muito foda eu sei que tem o outro lado de você ficar carregando esse peso eu realmente estou na dúvida se eu levo essa publicação ou se eu levo outras como Aquaman dos Novos 52 com roteiros do Jeff Jones e a arte do Ivan Reis eu gosto bastante são três ou quatro encadernados que foram lançados pela editora Panini Comics em capa dura e eu acho que tem os melhores trabalhos artísticos do Ivan Reis o cara é foda demais então assim eu acho que eu vou levar ainda a noite mais dessa ainda que eu sofra um pouquinho e ir carregando o peso mas o Ivan Reis é muito foda nós temos ainda o Gustavo Borges que está com um lançamento aliás uma série da Graphic MSP que é Cebolinha Recuperação o Gustavo Borges ele tem outras publicações mas essa daqui eu acho que é a mais interessante mais conhecida para o grande público temos ainda a Bilks Evely que também é uma artista nacional ela desenhou um pouquinho da Mulher Maravilha então nós temos aqui como dica para vocês a mensal da editora Panini Comics que é Mulher Maravilha número 10 ok? é uma arte muito fera dela depois nós temos um dos maiores nomes aí do evento pelo menos na minha opinião que é o David Micheline ele que foi um grande artista do Homem de Ferro e também do Homem Aranha são os dois principais títulos que ele acabou escrevendo então nós temos aqui da coleção do Homem Aranha que eu vou indicar para vocês a Venom voltou e também tem ali outras histórias que saíram pela própria editora Salvat e também pela editora Panini Comics que traz aí um material similar com essa volta do Venom ele que é o co-criador do Venom não do Sibionti mas do Venom Ed Brock e tal temos uma outra edição que eu acho muito simbólica para os fãs do Homem Aranha que saiu agora na coleção definitiva do Homem Aranha pela Salvat que é o casamento do Peter Parker com a Mary Jane conta com roteiros do David Micheline então galera eu tenho essa edição e provavelmente eu vou levar ela temos ainda uma publicação que saiu recentemente que é na coleção histórica Marvel Os Vingadores edição número 5 que tem ali um crossover que saiu inclusive na editora Abril Jovem Grandes Heróis Marvel onde o Doutor Destino e o Homem de Ferro eles vão se confrontar na Idade Média tem o Mago Merlin muito bacana conta com os roteiros do David Micheline mas não são todas as histórias roteirizadas por ele nesse encadernado aqui é só essa história que é dividido em três partes e aí temos um dos maiores clássicos do Homem de Ferro talvez o maior clássico do personagem que também foi escrito ali pelo David Micheline que é os maiores clássicos do Homem de Ferro O Demônio na Garrafa temos essa publicação que saiu pela editora Panini Comics e também temos a versão da Salvat então fica aí a seu critério levar qualquer uma das edições e conta com a arte do John Romita Jr que também estará no evento aí você pode levar um único material e colher a assinatura de ambos outros artistas que estarão lá são o Fábio Moon e Gabriel Barr os gêmeos brasileiros que ao meu ver são ótimos quadrinistas já ganharam o prêmio Weissner com Day Tripper é uma publicação que eu gosto bastante não gosto tanto quanto muita gente gosta acho que tem um hype meio exagerado a série venceu o Prêmio Weissner eu acho sensacional mas não tenho todo esse hype em cima e uma outra publicação que eu acho até melhor do que Day Tripper é uma adaptação de um livro do Ratun que é Dois Irmãos sensacional essa publicação que saiu pela editora Companhia das Letras acho fera demais então eu estou pensando em levar Dois Irmãos eu já tenho autógrafo do Fábio Moon e do Gabriel Barr em outras publicações temos ainda dos gêmeos Como Falar com Garotas em Festas publicação que saiu pela editora Companhia das Letras teve resenha aqui no canal Central HQs é um material escrito pelo Neil Gaiman e adaptado pelo Fábio Moon e Gabriel Barr Gabriel Piccolo também um artista nacional mas ele não tem muitas publicações que saíram aqui no Brasil eu vou indicar um material que traz somente a arte do Gabriel Piccolo que é da Shock Doom que é Rio 2031 vocês estão vendo a capa aí dessa edição aparentemente é escrito pelo Andreosi outro artista internacional que estará no evento é o Gerard Way ele que é o líder da banda My Chemical Romance temos aqui a publicação Umbrella Academy em que ele faz os roteiros e conta com a arte do Gabriel Barr essa é uma publicação que já saiu no Brasil pela editora DeVir e ela está relançando foram lançados acho que dois volumes e ela está relançando um deles a Jill Thompson uma grande quadrinista que também já ganhou o prêmio Weissner ela tem aqui diversos materiais que são interessantes como Beast of Burning Rituais Animais da editora Pipoca e Nanquim é uma publicação que ganhou muitos prêmios Eisners eu ainda estou aguardando Pipoca e Nanquim lançar o volume 2 está demorando Pipoca então nós temos aqui essa publicação que seria muito legal ter o autógrafo da Jill Thompson além de Sandman apresenta os Pequenos Perpétuos que é uma série mais fofinha do Sandman foram lançados dois volumes pela editora Panini Comics está quase sempre nas ofertas Relâmpago com descontão custa acho que 19 sai sempre por 8,90 alguma coisa nesse sentido e é uma publicação que conta com os roteiros e a arte da Jill Thompson acho que ela ficaria feliz com esse material mais fofinho mais dois artistas nacionais o Jefferson Costa e o Rafael Calça eu vou indicar o material mais recente lançados por eles nós temos aqui Jeremias Pelé a galera que acompanha o canal Central HQ vai entender Jeremias Pelé é uma gráfica MSP publicação da editora Panini Comics vamos descer aqui para o Joy Rubinstein Rubinstein não sei qual é a pronúncia correta ele é um quadrinista alemão deve ser Rubinstein então né é a primeira vez que ele vem para o Brasil galera e ele entrou aí para o Guinness Book porque ele é o artista e o escritor mais presente no guia oficial do universo Marvel então é um cara que muita gente talvez não conheça ele porque ele trabalha principalmente como um arte finalista e eu vou indicar aqui algumas publicações onde você pode encontrar o trabalho dele e muita gente subestima os arte finalistas e eu já dei exemplos aqui e resenhas recentes até que eu fiz de uma diferença no trabalho artístico do desenhista principal sem o seu arte finalista de costume a gente pega por exemplo o Carlos Pacheco com o Jesus Merino Carlos Pacheco sem o Jesus Merino é outro artista o refinamento que o Jesus Merino dá no acabamento do desenho do Carlos Pacheco é simplesmente sensacional se você coloca o Bill Sinkiewicz para fazer a arte final do trabalho de qualquer desenhista você vai sentir a marca do Bill Sinkiewicz realmente o desenho vai ficar com aquelas linhas aqueles traçados meio rascunhado e tal Klaus Johnson também deixa sua marca como arte finalista então ele é um artista realmente renomado tanto que participou de diversas publicações então eu posso indicar para vocês publicações recentes como Coleção Histórica Marvel o Incrível Hulk volume 1 que traz acho que umas duas ou três histórias com a arte final do Joey nós temos ainda Eu Wolverine que é um trabalho do Chris Clermont com o Frank Miller e arte finalizado pelo Joey além de Desafio Infinito a melhor saga cósmica de todos os tempos do universo Marvel pelo menos na minha opinião conta com os roteiros do Jim Starling a arte do George Pérez e a arte final do Joey vamos para o próximo aqui nós temos John Cassidy premiado com o Eisner se não me engano ele ganhou dois então é um cara foda vou indicar aqui trabalhos mais recentes dele nós temos Star Wars Skywalker Ataca que tem os roteiros do Jason Arrow e a arte do John Cassidy galera o cara desenha muito e essa publicação em si ela é bem legal nós temos aqui uma publicação da Marvel Comics pela nova Marvel que já saiu encadernado que é Os Fabulosos Vingadores do Rick Remainder com a arte do Cassidy tem outros volumes eu estou indicando aqui se estão vendo a imagem do A Sombra Vermelha mas tem outras publicações que também contam com a arte do Cassidy além disso nós temos o crossover do Planetary com o Batman uma edição de luxo que saiu pela editora Panini Comics roteiros do Warren Ellis mais algumas dicas aqui galera afinal estamos falando de um artista bem renomado e que tem publicações aos montes encadernadas aqui no Brasil eu gosto muito desse material que saiu pela editora Salve na coleção de capa preta Capitão América o Novo Pacto do Johnny Reber e conta com a arte sensacional do John Cassidy eu considero esse encadernado um top 10 do Capitão América eu gosto demais dessa publicação e nós temos talvez o maior clássico do John Cassidy que ele desenhou com os roteiros do Warren Ellis que é Planetary que saiu em 4 volumes aqui pela editora Panini Comics é um material simplesmente sensacional ele concorreu ao Premium Wiser com essa publicação e ganhou como desenhista vamos aqui tem mais uma ainda que é Surpreendentes X-Men Incontrolável aqui estou dando um exemplo foi uma fase em que ele desenhou os X-Men com os roteiros do Josh Whedon então como eu disse para vocês realmente o John Cassidy tem várias publicações que você pode levar para ele autografar e é um artista de mão cheia esse daqui galera muita gente não gosta e eu acho foda eu adoro a arte dele ainda que eu entenda porque muitas pessoas não gostam eu estou falando do John Romita Jr eu acho simplesmente funderosa a narrativa principalmente nas cenas de ação nos enquadramentos eu acho ele um gênio assim eu sei que tem alguns personagens tipo um homem de ferro que parece uma geladeira quando ele desenha todo quadradão e tal eu entendo eu também não acho tão bacana esse design dos personagens mas em questão narrativa o cara é um fenômeno então nós temos aqui publicações recentes como Vingadores Os Vingadores do Amanhã que saiu no formato Deluxe da editora Panini Comics conta com os roteiros do Brian Michael Bendis nós temos também na coleção definitiva do Homem-Aranha Nada Pode Deter o Fanático eu acho sensacional essa história do Homem-Aranha me divirto demais com essa publicação comprei também esse material nós temos aqui a coleção definitiva do Homem-Aranha O Casamento que eu já tinha indicado por conta dos roteiros do David Michelin então ó esse material você consegue aí contar com o autógrafo tanto do David como também do John Romita Jr então você economiza ali peso né pra você não ficar carregando muitos materiais se você eventualmente já pegou o autógrafo do Frank Miller você tem a opção de Demolidor Um Homem Sem Medo aí você leva esse encadernado da editora Panini Comics né que conta com a arte do John Romita Jr se eventualmente você pretende vai que ele aparece aqui no Brasil no futuro evento da Comic Con Experience você pode também pegar o autógrafo em Wolverine Inimigo do Estado que conta com os roteiros do Mark Millar vai que o cara vem pro Brasil também você consegue a assinatura dessa dupla criativa tem outros materiais do John Romita Jr ele é um dos caras que mais trabalhou na Marvel Comics né em termos de desenho como desenhista desculpem temos aqui também uma publicação do Mark Millar com o desenho do John Romita Jr que é Kick Ass né são dois volumes tem mais um spin-off da Hit Girl é uma publicação que particularmente eu gosto demais bem violenta e nós temos também Hulk contra o Mundo que conta com roteiros do Greg Peck e a arte do John Romita Jr e aí que a gente chega naquele ponto né eu sou um cara que é muito fã do incrível Hulk e eu quero também pegar o autógrafo do David Micheline com o John Romita Jr então eu vou levar muito provavelmente o Homem-Aranha o casamento né pra pegar dos dois e também Hulk contra o Mundo né porque é o Hulk então você sabe como é que funciona isso daí temos mais um material que você pode optar entre o casamento ou o demônio na garrafa do Homem de Ferro né que eu também já indiquei que conta com os roteiros do David Micheline ou quem sabe você leve os dois né ele fala foda-se eu não quero saber se eu vou carregar peso ou não vamos para o próximo aqui esse aqui é uma lenda dos quadrinhos vencedor do Prêmio Weiser também José Luiz Garcia Lopes eu já peguei o autógrafo dele em um dos outros eventos que ele veio ele vem pela Marsupial que lançou aqueles mestres modernos algo assim eu peguei no clássico crossover que foi lançado pela editora Ebal e também pela editora Abril Jovem envolvendo o Batman e o Incrível Hulk eu acho sensacional o trabalho artístico do José Luiz Garcia Lopes eu levei a versão da Ebal que eu tenho e além disso nós temos outras publicações como Lendas do Universo DC do Coringa do Irving Novik ali conta com a arte final do José Luiz Garcia Lopes ele que é um dos desenhistas mais importantes da DC Comics e também a editora Panini lançou não faz assim tanto tempo que é Superman Lendas do Homem de Aço dois volumes que são desenhados pelo José Luiz Garcia Lopes conta essa belíssima capa desse enfrentamento entre o Superman e a Mulher Maravilha o próximo artista e eu também adoro ele acho fera demais Lee Wicks um cara que também desenha há muito tempo tanto para Marvel faz algumas capas para DC Comics mas geralmente ele trabalhou mais para Marvel essa publicação aqui eu gostaria que ela fosse relançada em encadernado num formato bacana o pessoal não comenta muito mas eu já indiquei esse material de formatinho que é da Grandes Heróis Marvel número 47 que traz A Queda do Rei do Crime eu adoro essa história é a vingança do Matt Murdock e é muito fera o que ele faz ali com o Rei do Crime foda demais essa publicação eu vou levar essa versão aí de Grandes Heróis Marvel do Demolidor temos também uma publicação que tem os roteiros do Walter Simonson que é um crossover entre o Tarzan versus Predador desenhos do Lee Wicks então eu estou indicando para vocês aqui materiais encadernados dele e tem uma publicação que também é quase recente que é Superman Lois and Clark que é um material escrito pelo Dan Jurgens que vai dar início àquela fase renascimento que está saindo até agora aqui no Brasil temos ainda Demolidor edição número 9 publicação da editora Panini Comics material escrito salvo engano pelo Mark Wade então temos uma publicação aqui do Demolidor vamos descer aqui para o próximo artista que também é nacional o Márcio Takara ele tem poucos materiais lançados aqui no Brasil e eu vou deixar a dica aqui para vocês de Batman Detective Comics edição número 11 publicação mensal da editora Panini Comics uma dupla de argentino também estará aqui no Brasil são os irmãos Filmara o Max e o Sebastian eu vou indicar aqui algumas publicações que são desenhadas por eles nós temos Star Wars Darth Vader a edição número 22 publicação da editora Panini Comics é a mensal de Star Wars Darth Vader nós temos aí encadernados os heróis mais poderosos da Marvel que é aquela coleção de capa vermelha da Salvat com histórias do Shang-Chi tem ali um arco de histórias que é desenhado que é desenhado por um dos irmãos Filmara temos ainda os julgamentos de Loki essa edição é desenhada totalmente por um dos irmãos Filmara publicação da editora Panini Comics outro artista e aqui é um cara que eu gosto bastante dos roteiros dele ainda que ele talvez não acerte sempre mas é um trabalho diferenciado estou falando do Peter Milligan ele que tem diversas publicações que foram lançadas aqui no Brasil e algumas inclusive recentemente então nós temos um álbum dele que é o Screamer que saiu pela editora Abril Jovem e também foi relançado pela editora Panini Comics além disso nós temos um grande trabalho dele que foi a revitalização de um personagem da DC Comics naquela invasão britânica a segunda invasão britânica onde o Grant Morris assumiu o Homem Animal e o Peter Milligan acabou assumindo o Shade o Homem Mutável então nós temos dois volumes que foram lançados até agora pela editora Panini Comics lá nos Estados Unidos ainda não foram lançados os outros volumes aí de Shade mas eu espero que a editora Panini Comics conforme saia nos Estados Unidos lance aqui no Brasil também é sensacional é um material bem psicodérico muito louco além disso nós temos a fase do John Constantine Hellblazer escrita pelo Peter Milligan que inclusive finalizou a publicação no selo vértigo depois acabou migrando o John Constantine para o universo DC tradicional e virou o Harry Potter adulto fazendo suas mágicas e pirotecnias então aqui nós temos as publicações encadernadas do John Constantine englobando a fase do Peter Milligan as capas aí do Simon Beasley são sensacionais temos também o Peter Milligan no Homem Animal fase que saiu completa e encadernada aqui no Brasil pela editora Panini Comics então você tem várias opções de materiais do Peter Milligan para levar para serem autografados outro artista aqui galera que ele é um cara que tem altos e baixos de vez em quando ele tira o coelho da cartola escreve uma história sensacional e depois escreve histórias que... os fãs dos mutantes conhecem muito bem ele e também os fãs do Homem de Aço eu vou indicar aqui as melhores publicações que também você pode achar encadernada então nós temos a coleção de capa vermelha que traz as histórias do Geração X e eu gosto bastante dessa fase conta com os desenhos do Chris Bechalo não sei como pronuncia muito legal esse encadernado da Geração X temos ainda publicações recentes e eu ouvi falar bem do Capuz Vermelho e Os Foragidos conta com os roteiros do Scott Lobdell então galera opção de vocês aí levarem esses materiais mais recentes foram lançados dois volumes até agora de Capuz Vermelho e Os Foragidos tem também Homem de Gelo que é um encadernado de capa vermelha da coleção da Salt que traz um arco de histórias que conta com os roteiros desse quadrinista temos também a Jim Gray no mesmo sentido aí do encadernado Homem de Gera um arco de histórias com o roteiro do Scott Lobdell e aqui publicações dos X-Men que não poderia faltar ele ficou muito tempo nos títulos mutantes ele ajudou ali com X-Men Massacre que foi uma grande saga com quatro volumes muita gente odeia X-Men Massacre porque deu origem depois a heróis renascem todo mundo fica puto da cara com essa fase da Marvel que levou a falência da Marvel além disso nós temos X-Men Atração Fatal foram dois volumes lançados pela editora Panini Comics onde nós temos ali a retirada do Adamantium do Wolverine pelo Magneto realmente muito foda essa história e também X-Men A Era do Apocalipse ele foi um dos coordenadores dessa saga da Era do Apocalipse que muita gente gosta eu acho bastante confusa são muitos títulos envolvidos mas é bacana sim e eu considero talvez o melhor trabalho do Scott Lobb eu realmente gosto bastante os Wildcats dele então saiu aqui pela editora Pixel são duas minisséries cada uma com duas partes então eu vou colocar como exemplo aqui o Círculo Vicioso e a arte é do Travis Cherist galera o cara desenha muito você fica babando na arte do Travis além disso nós temos também um crossover do Darkness com o Batman com desenhos do Mark Silvestre e roteiros do Scott Lobb vamos aqui também a outros artistas internacionais que estarão no evento o Tom Grumet não sei qual é a pronúncia correta do nome dele mas já trabalhou em diversas publicações tanto da Marvel como da DC e aqui eu coloco em destaque os desenhos dele na série A Morte do Superman então você tem um trabalho aí bem importante do Tom além disso ele também participou da edição que é o Casamento do Superman uma edição bem emblemática saiu pela editora Abril Jovem e você vai encontrar também a arte do Tom e seria bacana né cara eu gosto dessas edições assim especiais casamento do Peter Parker com a Mary Jane casamento do Clark com a Lois Lane eu acho legal essas edições você ter um autógrafo fica bem emblemático além disso você conta também com a arte do Tom no clássico DC Comics Batman Morte em Família que saiu pela editora Abril é pela editora é saiu pela editora Abril pela editora Panini e também pela editora Eagle Moss uma das histórias a dos novos Titãs conta com os desenhos do Tom bom galera basicamente esses são os artistas convidados aí lembrando vocês mais uma vez que eu farei mais um vídeo relacionado a Comic Con Experience e aí indicando lançamentos que você poderá encontrar além do trabalho dos artistas nacionais lá no Artista ELE e eu recomendo vocês darem uma passada porque tem galera que é foda mandam bem demais tem materiais que são sensacionais então vão lá apreciar o trabalho dos artistas nacionais valorizar aqueles que realmente são bons não precisa falar eu vou lá só pra dizer que eu estou apoiando os quadrinistas nacionais e tal então galera foca-se ali em informações críticas que vocês viram aí de materiais que vocês acham que pode valer a pena e prestigiem então os artistas nacionais porque o mercado de quadrinhos atual está realmente bem complicado então quem sabe você acabe achando materiais que são realmente muito interessantes então fiquem ligados que em breve vai ter mais um vídeo relacionado a Comic Con Experience então é isso aí galera se vocês curtiram esse vídeo não esqueça de compartilhar se inscrever um abraço pra todos e fui